Para a fisionomia dela, a Ana Ciclova brigava por medalha, né? E agora temos aí a americana Darlene Hills. Linda a largada e retomada ali, muito alta. Aí uma oitava parada de mãos, uma postura bonita, um paque elegantíssimo ali. Olha, o voo para a barra alta também, muito bem feito. Passagem para a barra abaixo e para a barra alta seguida. Muito bem realizadas, paradas de mãos completas. O giro ali bem próximo à parada de mãos, vai para a saída. Sai de duplo mortal, grupado, um passo largo na aterrissagem. Mas fez uma prova bonita, bem executada, com boa postura, o corpo bem estendido. As largadas altas. Olha, agora vai ser uma largada. Olha esse voo para a barra baixa, que beleza, né? E agora ela já voa direto para a alta novamente, olha. Muito bem feita e vem para a baixa de novo. Isso aí aumenta o grau de dificuldade da prova. Esse passo aí aqui já não foi muito bom. E os joelhos separados no duplo mortal para frente também. Estados Unidos que foram campeões mundiais no feminino por equipe.